XRE 300 Mais um vídeo aqui com a nossa VESI 650 Tour Tá limpinha aí Eu tá lento nela Merecido Estamos aqui mais uma vez na Arena de Pernambuco Hoje nós vamos Mostrar a diferença Entre a velocidade real Aqui no GPS da câmera Mostrando aqui na tela Aqui no lado esquerdo E a velocidade no painel Normalmente é diferente No painel marca mais por uma questão de segurança E vamos lá Sem mais delongas Ah, quero mostrar isso aqui também Desculpa aí Indicação do meu amigo Pedro Desculpa Indicação do meu amigo Pedro E do Carlos Antônio Dos motociclistas Viajantes de escada Aqui é pra descansar a mão Você só Só descansar aqui a mão Acelera Então Em longas viagens Não cansa tanto o punho É só relaxar aqui a mão Vai ser massa isso aí Na viagem Mas vem lá Segurança aqui da Arena Show Eles ficam fazendo O entorno aqui Tem também ali A usina solar Aí eles ficam Sempre monitorando E tem que ser Senão vira bagunça aqui Então aqui você vai poder acompanhar A velocidade no painel E a velocidade No GPS Essa é uma Vesta 650 Tour Em 2018 Comprei ela Zero quilômetro Já completou aí Três anos de idade Vamos ver aqui a Quilometragem dela 38.603 Zerando aqui o odômetro B Que é o marco A lubrificação Da corrente Não lubrifiquei Hoje Hoje não Ontem Lavei a moto Ah Parece que vai entrar É complicado Essa entrada aqui Nesse restaurante O carro Pra vir pra esse restaurante Ele teria que entrar Antes do viaduto Pegar marginal Aí ele entraria ali Até porque Aqui não é entrada Aqui é uma saída Né É a questão De planejamento Ele não se planejou Pra entrar ali Aqui 90% no painel O GPS vai estar Menos Com certeza 94% no painel Vou tentar fixar 100% no painel Aqui Aí 100% 99% 99% 100% Tem que diminuir Um pouquinho Mais uma vez 100% por hora No painel Travado aí 100% por hora No painel Don não T noch T noch T noch T noch T noch T급 Vamos lá. E dessa forma você percebeu aí a diferença de velocidade. Indicada no painel e a real pelo GPS. Para colocar esses indicadores de velocidade na tela, eu tenho que editar o vídeo. Eu uso o aplicativo Quick da GoPro e lá eu salvo a imagem com os indicadores. Aí lá eu posso posicionar na tela da melhor forma os indicadores e fica legal. E aqui o nosso engarrafamento de cada dia. Aqui é a BR-232, sentido Recife. Aqui ainda é Jaboatão dos Guararapes, menos de um quilômetro à frente já é Recife. Estamos aqui a 30 por hora, no painel, 29, 28, 30. Você que é iniciante, não faça isso não. Eu não passo no corredor tão apertado assim não. Porque leva tempo para você ter noção de distância e de equilíbrio. Vai treinando, treinando. Só depois que tiver uma boa experiência. Cara, o trânsito aqui voltou 100% ao normal. O normal é isso aqui, tudo parado, engarrafado. Vou ter que abrir a viseira aqui porque o trânsito lento assim, meu velho, você cozinha aqui dentro. Olha a Ninja. Deixar a galera passar. Até porque não tem para onde ir. Pediu educadamente. Show de bola. Paz nas estradas. Eu acho que deu uma encostadinha ali, viu? Deu. A carreta encostou no carro. Aí complica mais ainda o trânsito. É, se liga, viu? Que essas carretas assim, que a frente dela é chata. O motorista não tem visão do que tem na frente dela, não. Então mantenha aí uns 3 metros de distância da frente dela, se não quiser ser atropelado. Show de bola, meu velho. Se inscreva no canal. Deixa o seu joinha. Tchau. Tchau.